Música Olá Youtube, olá galera, olá todo mundo, prazer estar de volta com vocês para mais uma resenha de perfumes Antes de começar a resenha, eu gostaria de lançar um convite a você que é interessado por perfumes Ou é apaixonado como eu, ou está começando a coleção e gostaria de fazer perguntas sobre perfumes Talvez ajudar outros e responder as perguntas dos outros Talvez até mesmo postar o seu próprio vídeo de resenha, seja do Facebook ou seja do Youtube Está procurando um local pra isso? Venha se juntar a mim no novo grupo de perfumes do Facebook, Perfume Friends Ou simplesmente Perfume Friends Tudo que você tem a fazer é clicar em unir-se ao grupo, ou eu mesmo, ou alguns dos meus amigos do grupo Vai te aceitar, seja bem-vindo, com o maior prazer, está aí a foto do grupo Perfume Friends Bem, vamos agora direto então pra resenha desse perfume que é bem baratinho Mas é um perfume que tem uma hype muito grande aqui fora pelos amantes de perfumes Porque apesar de ser um perfume bem barato, ele é uma criação de um nariz muito conhecido na perfumaria mundial Que é Maurício Roussel, que criou perfumes importantíssimos pra casa Bond No.9, que criou também perfumes pra casa de nicho, Lelabo E perfumes importantes da linha designer Como por exemplo, Lancome Hypnoso, Rocasman ou Rochasman, como queiram Entre outros vários perfumes de nicho e também designers Então é um perfume que vem nesse frasco, bem interessante Essa é a versão de 50ml, então é um perfume que eu adquiri tem pouco tempo Mas pra vocês darem uma olhada, é um perfume que eu já tenho usado bastante Porque é um perfume bem agradável, digo-se de passagem Então é um perfume que tem um frasco bem interessante, bem pesado Um frasco que se esse perfume custasse 50 dólares, eu acharia um frasco bacana Mas como um perfume como esse, que é a versão de 50ml Custa mais ou menos de 12 a 14 dólares Eu já acho o frasco um luxo, né, pro valor que você paga nesse perfume Então dá a impressão que você quando compra a versão de 100ml Que custa mais ou menos 15 dólares online Dá a impressão que você não está comprando perfume Dá a impressão que você está roubando a loja de tão barato que esse perfume é Então vamos lá então, vamos para as notas do perfume pra gente conhecer melhor No topo temos folhas verdes e maçã No coração temos mimosa e lótus No fundo tem âmbar, almíscar, musgo de carvalho e cedro Então vamos lá então para a abertura do perfume Prestem atenção no spray É um spray que eu não aconselho a você usar o spray dessa distância Porque ele vai dispersar muito suco, ele tem um jato bem curto e largo Então você usa essa distância aqui E é um spray que não dispersa uma grande quantidade de perfume Ele dispersa uma pequena quantidade de perfume Então vamos lá que eu não quero perder a abertura Então beleza, a abertura é bem azedinha É como se fosse um aquático azedinho Esse perfume passa por alguns estágios O primeiro estágio assim que você borrifa o perfume Ele é bem aquático, bem eu diria aguado Mas num bom sentido Não é num mau sentido não O perfume que ele começa bem azedinho Levemente verde devido a essas folhas verdes Agora já passou mais ou menos o tempo Depois de 10 segundos ele já passa para o segundo estágio Então vamos lá Sim, nesse estágio agora o perfume ainda tem a influência dessas folhas verdes Ele ainda é um aquático Ele ainda é azedinho, mas não tão azedinho Nesse estágio o perfume já é mais doce E já com a nota que já está na frente Que é essa nota de maçã Essa nota de maçã é uma nota que vai continuar Durante quase toda a vida do perfume É uma nota bem bacana É uma nota meio sintética Mas bem prazerosa, bem gostosa Então essa nota doce vai continuar quase que até o final da vida do perfume Depois de mais ou menos outros 30 segundos Eu já começo a sentir um cheiro de limpeza que vem desse perfume É um cheiro de limpeza como se fosse de roupa limpa Isso graças a nota de mimosa Essa nota de mimosa Muitas das vezes ela tem um cheiro parecido com um cheiro amaciante de roupas Então quando eu testei o perfume pela primeira vez Me deu essa sensação de limpeza Como se eu estivesse vestindo uma roupa nova Uma roupa limpa Porque ele traz essa sensação Graças a essa nota de mimosa Essa nota de mimosa foi colocada nesse perfume Intencionalmente por Maurício Roussel Para trazer exatamente essa sensação de tecido limpo Essa sensação, esse acorde de cheiro de tecido Que vem dessa nota de mimosa Foi intencional para trazer um efeito de tecido Exatamente Para trazer o efeito que seria como se fosse da vela de um iate E é muito interessante esse efeito Porque eu realmente na primeira vez que eu testei o perfume Eu peguei essa sensação de roupa limpa ou de tecido E essa foi a intenção do perfumista Ao incluir essa nota nesse perfume E é bem interessante que essa nota Junto com a nota de lótus Que é um outro floral Trazem a esse perfume Esse doce floral bem gostoso Então agora o perfume já é um perfume Que tem esse cheiro de maçã Com esse cheiro de limpeza Vindo dessa nota de mimosa E também tudo isso é reforçado pelo floral da nota de lótus Então é um perfume bem interessante E apesar de ser um perfume floral e doce É um perfume bem educadinho Vai ser muito difícil você ofender as pessoas Ele não tem essa projeção tão gritante Mas é uma projeção que vai fazer você ser notado Então é um perfume que eu tenho há pouco tempo Mais a minha esposa ama esse perfume Ela acha que o perfume tem esse cheiro gostoso Esse cheiro floral de limpeza E essas três notas também trazem um outro efeito Elas trazem esse ar mais salgadinho Que muitas das vezes lembra a água do mar Então é um perfume que quando eu passo esse perfume Ele me remete a uma caminhada à beira de uma praia Com esse ar meio que salgado de mar Com esse frutado bem gostoso E é um perfume extremamente prazeroso de usar E diga-se de passagem É realmente um roubo O perfume desse preço Pela qualidade do suco É um perfume sintético? Sim! Não espere um perfume que não seja sintético Dessa faixa de preço Mas quem disse que perfumes sintéticos Também não são bons? Então tem perfumes sintéticos Que são perfumes excelentes E que vai com certeza lhe trazer elogios Então ele continua dessa forma Um perfume doce Levemente salgadinho Com esse cheiro de maçã Com essa sensação de limpeza Da nota de mimosa E com esse floral da nota de lótus E ele continua dessa forma até mais ou menos 5 horas De 4 a 5 horas Depois das 5 horas O perfume já começa a entrar numa versão mais dark Que é quando a nota de cedro Que é quando a nota de almíscara E a nota de amber Começa a aparecer Eu não pego muito a nota de amber Nesse perfume Mas com certeza ela é muito importante Para a longa vida do perfume Uma vez que a nota de amber É conhecida por dar força Dar corpo ao perfume E diga-se de passagem É um perfume aquático Mas que tem uma projeção E uma fixação bem bacana Principalmente a fixação Que no meu caso É de 7 a 8 horas O que não é nada mal Para um aquático Principalmente dessa faixa de preço Bem, vamos colocar agora O perfume Nautical Voyage No paredão Nautical Voyage no paredão Começando então pela apresentação O perfume tem uma apresentação Bem bacana Com esse frasco Nesse formato Bem bacana Com a tampa cromada Nota 8 para apresentação Que não é nada mal Nós estamos falando de perfume De um custo bem baixo Mas conseguiram fazer um frasco Bem bacana Que é bem interessante Quanto a versatilidade Quanto ao clima Diria que é um perfume Que foi projetado Para o verão E para a primavera Talvez para noites quentes Mas para inverno e outono É um perfume Que não tem cara de outono Não tem cheiro de outono Não tem cheiro de inverno E com certeza A performance vai ser diferente Em dias frios Quanto a ocasiões Diria que é um perfume Bem casual Com essa nota de mimosa E de maçã Então é um perfume Mais para ser usado No dia a dia Perfume para ir para a academia Perfume para ir para a escola Para o trabalho Perfume para sair com os amigos Vai passear À tarde É o perfume perfeito Não é um perfume Para situações formais Então situações casuais Quanto a performance A projeção do perfume Na minha pele De uma hora e meia A duas horas Quanto a fixação É aí que o perfume brilha É um perfume aquático Mas que tem uma ótima fixação Para um aquático Ele fixa de sete a oito horas Na minha pele O que é excelente Então nota nove Para a performance Se eu levasse em consideração E o julgasse apenas por ser aquático A nota seria dez Mas como o meu julgamento É geral Como perfume Então nota nove Quanto ao aroma É um aroma sintético Porém muito agradável E muito elogiado Então a nota Para o aroma É oito e meio Se você levar em consideração Que o perfume Tem um baixo custo A nota oito e meio É de bom tamanho Eu fiz uma resenha Do perfume L'Homme Libre Que é da casa Yves Saint Laurent Uma casa bem conhecida E renomada E dei nota sete e meio Para o aroma Então oito e meio Para esse perfume É excelente E se eu fosse incluir Uma nova modalidade De julgamento Que seria do custo-benefício A nota com certeza Seria dez Pessoal Vamos ficar por aqui Muito obrigado Por me acompanhar E não se esqueça De curtir o vídeo Não se esqueça De se inscrever no meu canal Não se esqueça Do grupo de perfumes Perfume Friends E eu sou Marco Lacerda E até a próxima